Está a decorrer mais uma recolha de sangue nas instalações de Umiranta, em Santarém, uma iniciativa solidária promovida pelo Jornal e pelo Grupo de Dadores de Sangue de Pernes, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Até às 13h desta quinta-feira, pode participar nesta dádiva, como já fizeram dezena e meia de pessoas, entre as quais vários agentes da autoridade. Fui levado com os outros colegas, comecei a dar sangue e até hoje já vão 20 tal anos a dar sangue para a minha saúde e para quem necessita. Comecei a dar sangue por dar, por ajudar. Já dei sangue uma vez, pelo menos, porque o meu cunhado necessitou, foi operado e necessitava. Foi a única vez, acho eu, que foi necessário para alguém mesmo direto. De resto, foi sempre para ajudar as pessoas. A dádiva de sangue de Umirante, que se realiza desde 2006, tem este ano algumas regras diferentes, como a medição da temperatura corporal ou a utilização obrigatória de máscara, uma resposta à pandemia de Covid-19. Legenda Adriana Zanotto